Olá pessoal, eu sou a Louise e eu sou a Lorena e hoje a gente está aqui para decorar a nossa casa do Toca Love World Então já deixe seu lolo like se você ainda não for se inscreve aqui no canal É pessoal, a gente vai decorar essa casa aqui, né? Essa casa é bem grande, né? Que era uma loja É, a gente vai fazer nosso quarto, cozinha, sala e primeiro a gente vai começar a fazer nosso quarto, né? Então bora lá, esse daqui vai ser o quarto da minha irmã, esse daqui e o meu vai ser esse daqui, olha gente E agora a gente vai começar a decorar, né? Então vamos fazer primeiro o de Louise Eu vou começar colocando os papéis de parede E eu vou aproveitar e colocar no meu Vou pegar esse Olha gente, que bonitinho é de cachorrinho Agora eu vou colocar o chão E agora eu vou colocar o chão O chão é uma graminha E eu vou aproveitar e colocar logo o meu, tá? Olha gente como ficou o dela Agora eu vou para o meu Então eu vou colocar primeiro o papel de parede como ela fez Essa graminha também Para o chão E o papel de parede Isso Prontinho, gente Já coloquei Agora eu vou começar a decorar meu quarto, né? Eu vou tirar ele dali, né? E agora eu vou começar a decorar meu quarto Primeiro a cama Eu vou pegar esse aqui de cachorrinho Vou pegar um tapetinho Esse aqui de patinha E a gente... E a gente está usando os móveis daquela casinha de gato Que fica bem bonitinho Então ela já colocou uma mesa de alcinha Um tapete de patinha E agora eu vou colocar uma cadeirinha para mim sentar Coloquei Agora eu vou pegar uma comodazinha Cadê? Achei, gente Essa aqui de cachorrinho Não é bonitinha? Vou colocar um quadrinho Hum... Eu vou querer esse de cachorrinho Vou pegar umas prateleiras Vou pegar umas prateleiras Peguei essa aqui, gente Muito bonitinha, né? Tem uma patinha Pendurada Eu vou pegar também uma televisão Ah, eu vou aproveitar e pegar esse aqui, ó Para a decoração da minha casinha Querido, meu quarto, né, gente? Hum... Pegar a TV Para ver se tem alguma coisa de legal Olha, gente Eu vou pegar isso aqui Pessoal, olha que bonitinho esse negocinho Eu vou colocar para o meu pet, gente Ele não é um cachorrinho, meu pet Mas tudo bem Pessoal, a parte dela é um porquinho E o meu é um coelho Mas depois a gente vai fazer um cantinho especialmente para eles Aham Agora eu vou pegar um quadrinho, gente Que é o quadrinho mais bonitinho Que são esses aqui Ah, gente Como é que tá ficando? Também vou pegar um negocinho Cadê? Deixa eu ver se eu encontro Achei Peguei esse negocinho aqui Para depois colocar na minha TV E ficou assim meu quarto, gente Depois eu vou colocar as roupinhas E outras coisas também Agora... Ah, peraí Eu esqueci de um negocinho Pronto Depois é só decorar com as outras coisas E agora eu vou fazer o meu Eita Então, gente Deixa eu tirar os bonequinhos daqui E eu vou sentar numa cadeira aqui Para não ficar desconfortável E agora eu vou fazer o meu Pessoal, eu vou colocar a minha cama Que vai ser... De gatinho Essa daqui Pessoal, eu fiz o meu quarto de tema de cachorrinho E ela vai fazer o dela de gatinho Então, eu vou colocar essa comida aqui Pegar esse tapetão de gatinho Bem bonitinho, né, gente? E eu vou pegar também Uma mesinha De peixe A minha foi de ossinho Que tem um para cachorrinho E um para gatinho Então, eu vou pegar aqui uma cadeira Que é essa daqui Que minha irmã também pegou Estou arrumando, gente, aqui E aí eu estou colocando o tapetinho aqui Essa bancadinha é para os estudos, gente E agora eu vou pegar Umas prateleirinhas E uns quadrinhos, né? Aham Para decorar Então, gente Eu peguei essa daqui Essas prateleiras Igual a minha irmã Que tem a patinha pendurada Bem bonitinho Vou pegar esse quadro aqui Vou colocar em cima da minha cama Esse daqui também Aqui Vamos ver se tem E Um radiozinho de gato Junto com Esse daqui Que é um cheirinho, gente Eu coloquei o meu de cachorrinho E eu vou colocar esse audio toque De gatinho De pata, né? E vou colocar esse relógio aqui Bem bonitinho, né, gente? Agora eu vou pegar Ah, gente, eu me esqueci Da luminária Vou pegar uma mesinha Para ver Aqui Tá bom Deixa eu afastar isso daqui Para cá Gente, eu já até me esqueci Do que poderia pegar Luizinhas Então Vou afastar isso daqui Para cá Assim Prontinho Aí eu vou pegar Essa luzinha E vou colocar aqui E mais alguma coisinha Deixa eu gostar Uma plantinha Ai, que bonitinha, gente Tem plantinha, sim Vou pegar um brinquedo Vamos ver se cabe Cadê meu brinquedo? Essa é salsicha? Não sei, gente Eu vou pegar uma bolinha Vou colocar aqui E para os meus brinquedos Que eu vou colocar lá Vou pegar Salsichinha Bonitinha, gente E ficou desse jeito O meu quarto, gente Eu vou só colocar Um detalhezinho No meu quarto Tirar ele Agora você vai ficar Na sua cama Eu vou ficar Na sua cadeira Agora eu vou arrumar aqui Que eu também vou colocar Uma luzinha Vou arrumar Vou pegar aqui A mesinha Eu peguei Essa azulzinha Com pano xadrez Não, não Eu vou pegar isso aqui, né? Ah, tá Pensava que você ia pegar A cama ali Peguei essa mesinha aqui, gente E agora eu vou pegar Uma luminária Que é a de cachorrinho Olha, gente Que bonitinha E agora eu também Vou pegar uma Para colocar ali em cima Olha, gente Que mais bonitinha Tem outras luminárias Hum Que bonitinha Não ligou Agora eu vou colocar Uma luz grande Porque não tem como Sem uma, né? Pronto, gente Agora é só depois ligar Eu também esqueci De colocar essa luzinha Que eu acho que vai ficar Bem bonitinha Essa de gatinha Olha, gente Que bonitinha E Essa de gatinha Deixa eu ver Nossa, gente Tem um negocinho aqui De gatinho Cachorro Olha, gente Que bonitinho É um balzinho Vou colocar aqui Vou colocar brinquedo Que tem aqui dentro Né, gente Então eu vou pegar Primeiro Esse brinquedo Para brincar Com o meu gato Isso Esse peixinho Hum Mas o que Que eu brinco Na verdade Eu tenho um coelho Né, gente Sou doida Vou pegar esse daqui Essa bolinha Já tem no meu negócio Esse ratinho E Esse bichinho Agora é só Abrir e colocar No meu baú Olha, gente Que bonitinho O baúzinho Prontinho Agora A gente vai fazer As outras coisas, né Eu vou deixar Eu aqui dormindo Agora a gente vai fazer A cozinha Então vamos trocar O papel de parede Olha lá Bora pegar Um papel de parede Qual fica bom? Esse aqui? Esse? Esse? Esse Eu gostei desse Ou esse? Amarelinho Amarelo No meu chão Será que Esse amarelinho Aqui tá bom? É, ficou bom Agora a gente vai pegar As coisas de cozinha Gente Tem duas geladeirinhas Olha que bonitinha Uma de gato E outra de cachorrinho Agora eu vou pegar Agora eu vou pegar Uma computazinha Eu acho que tá muito amarelo É Bora trocar Esse papel de parede? Bora Vem Esse aqui Pronto Azul Um rosa, né É, então bora deixar Um rasinho Gente Agora a gente vai pegar Uma mesinha Que é essa aqui Bem bonitinha Pegar as cadeirinhas Uma E duas Deixa eu arrumar aqui E prontinho E agora a gente vai Colocar umas prateleirinhas, né Aham Então a gente vai colocar Qual prateleirinha? A de gatinho também? Ah, ela fica boa Uma E Duas Mais uma, né Mais uma Três Ah, sim Três Pronto Vamos colocar um tapetinho, gente Um de patinha? Hum, esse aqui Hum, não Que tal a gente colocar na sala, né Aham Gente, que bonitinho Agora a gente vai colocar Um Os negocinho, né Aqui a gente vai ficar no lugarzinho de Cachorrinho e tal Agora a gente vai Colocar, né Os negocinho Dois Tira É, vamos ter que colocar uma de cachorros Mas Aqui Hum, panelinhas Hum, vamos colocar outra prateleira? Aonde? Tirar isso aqui Vamos pegar uma Assim Não, esse aqui Não, esse aqui Tá muito grande Que tal Esse aqui Peraí Que tal esse aqui Cabe perfeitamente Ou A gente coloca isso pra cá Isso pra cá E assim Gostaram, gente? Eu achei que ficou bem bonitinho Eu também Agora a gente vai Colocar Mais coisinhas, né Porque precisa de talheres E outras coisas Tratinhos Então Vamos pegar Hum Esse aqui Para Colocar Talheres Esse Colher Mais um garfo Cadê aqui, né Aqui não vem Ficatinho Prontinho Agora Vamos colocar o lixinho ali É Aí depois a gente Prontinho Agora A gente vai fazer O banheiro Aqui eu vou Colocar o chão E a parede Qual será a parede? Hum Essa? Que tal a azulzinha? Agora Vamos Fazer O banheiro Assim Agora Só um Vasinho Esse aqui Com o lixinho Aí Aqui fora A gente coloca Uma piazinha, né Aham Prontinho Agora é só Colocar o papel higiênico Prontinho Gente Primeiro Vou colocar A prateleira Aqui em cima Em cima E mais uma Para nossas coisas Prontinho Agora é só Colocar as Coisinhas No banheiro Também Isso E isso Pronto Agora eu tenho Que colocar a pia Também Que eu vou Tá faltando E mais um Lixinho Caso tenha Que ser Seca o rosto E jogar Alguma coisa Fora Gente Depois a gente Vai fazer Um cantinho Para os pets Na verdade Vamos fazer Agora Né Irmão É Verdade Então Depois a gente Vai colocar As roupinhas Até porque Em outro vídeo A gente vai Colocar as roupinhas Porque senão O vídeo Vai ficar Mais longo Então Vamos colocar Um chão Lindo Uma parede Bem bonitinha Não Dá para Colocar Parede Mas Tá tudo Bem E aí a gente Vai fazer Um canteiro Para os pets Então Vamos pegar Umas plantinhas Que nem Essa daqui Gente Vamos colocar Eu acho Que aqui Para o canto Tá bom assim? Acho que tá Agora A gente tem que Colocar Coisinhas Para os pets Né? Que nem Isso aqui Ó Pera aí Cadê? Isso aqui E esse daqui Né? Entrou Pera aí Gente Eita Meu Deus Gente Dei uma confusão Agora Ai Socorro Prontinho E agora Um lixinho Dois lixinhos Um para o Cato E um para o Cachorro Um Deixa eu tirar Esse daqui Da gente Acho que ficou Bom assim Um e dois Agora a gente Vai pegar Coisinhas Para os pets Comerem Que legal os dois Na florzinha Né? Uhum Prontinho E esse foi o lugarzinho Para os pets Eu vou pegar eles Já já Ali né? Que estão bem pertinhos E eles vão dormir Olha gente Eles dormem perfeitamente Deixa eu ver Minha nossa gente Tem que colocar Isso daí Aí Prontinho Agora vamos abrir Uma esponja Ontem encontrei a solução Solução Com um balde Aqui Soluções prontas Gente Olha Ele faz xixi E aqui Agora é só a gente Pegar o saquinho Colocar O potezinho dele Fechar o saquinho Jogar fora E pegar a esponjinha E limpar Prontinho Ficou bem legal Né gente? Vocês gostaram? No próximo vídeo A gente vai Colocar nossas roupinhas Né? Porque senão O vídeo vai ficar Muito longo Então A gente vai escolher Com vocês também Então a gente Espero muito Que vocês tenham gostado De a gente fazer Nossa casa com vocês Isso mesmo Tchau Até o próximo vídeo E um big lolo beijos Para vocês E um big lolo beijos